Vamos falar então de roupa de cama. Roupa de cama, se você usa o joguinho de lençol todo como um conjuntinho, o lençol de cobrir, o lençol de elástico de baixo, as fronhas, seja lá quantas você usa, duas, quatro, seis, se isso é tudo um conjuntinho, não são coisas separadas, aleatórias, guarde junto. Como? Vamos aprender aqui hoje. Primeira coisa que você vai fazer, vai dobrar o lençol de cobrir, tá? O lençol de cobrir, você primeiro vai dobrando ele de uma forma que você chegue num grande retângulo. Então agora eu vou pegar esse lençol de cobrir, vou usar o meu gabarito, e coloco aqui o gabarito no centro e vou dobrar essas laterais. Vou fazer um grandiosíssimo retângulo, tá? Grande mesmo, né? Um negócio bem compridinho. Eu vou trazer fronhas e o lençol de elástico, tá? Que eu já dobrei ele de forma que ele ficasse da largura do meu gabarito. Aí eu vou colocar esse lençol aqui e vou abrir uma parte dele, tá? Nesse caso aqui eu uso quatro fronhas pra esse conjunto, né? Então eu posso colocar aqui, ó, duas. Tá tudo aqui no meio. Vou pegar a parte do lençol de elástico, vou cobrir essas fronhas, tá? E agora vou pegar o lençol de baixo e vou envolver fazendo uma espécie de um pacotão com o meu lençol que tá dentro e com essas fronhas também que estão dentro, tá? Aqui, ó. Pronto. Agora você tem um conjunto. Tá tudo aqui dentro, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.